Facilita, do que fala Jorge Ramos, justamente, estava conversando com Nicolás Maduro e de pronto lhe mostra um vídeo em que se vê a cidadãos venezolanos, algo que não é desconhecido que sucede em Venezuela, sacando comida da basura. É lícito ou ético que um jornalista monte uma cena atrás de um caminhão de lixo e ali reúna vários garotos, dizendo que está comendo, tirando comida daquele lixão. E o que dizer de o mesmo jornalista fazer daquilo um documento e mostrá-lo como prova a um presidente da república a quem ele está entrevistando? Uma prova da realidade da Venezuela de hoje? Foi isso que, aparentemente, aconteceu com o jornalista Jorge Ramos, que teve sua entrevista suspensa imediatamente depois que lhe apresentou aquele vídeo. O Maduro estava com a razão em ter terminado bruscamente a entrevista depois de 17 minutos de começada. Mas é claro que ele não podia fazer o que ele fez, que foi mandar confiscar o material dos jornalistas, além de reter o jornalista e seus auxiliares naquela reportagem durante duas horas no Palácio Miraflores. Mas vamos ver aqui as razões do jornalista, que é da Univision, é a maior rede de televisão a cabo dos Estados Unidos em língua espanhola, e que tem audiência em praticamente toda a América Latina, além de Estados Unidos e Canadá. Esse jornalista se chama Jorge Ramos, e é conhecido por ser um jornalista polêmico, agressivo até nas suas entrevistas, chegando até a ter sido expulso de uma entrevista coletiva com o presidente Trump dos Estados Unidos. O próprio Trump o despediu dali da sala. A entrevista havia durado cerca de 17 minutos, quando, depois de falar sobre a falta de democracia no país, sobre as violações aos direitos humanos, os prisioneros políticos, a crise humanitária, mostrei um vídeo a Nicolás Maduro de alguns meninos comendo de um caminhão de basura. Não gostou, tentou terminar a entrevista, e se levantou e se foi. Eu, nesse momento, lhe disse, isso é o que fazem os ditadores, não os demócratas. Inmediatamente depois... Então, ele já agrediu o presidente da república, o chamando de ditador, não é? Que tipo de jornalista é esse? Ele queria, claro, fazer sensacionalismo. E o Maduro, ao invés de ter levado aquilo na brincadeira, inclusive, ou na gozação, ele poderia muito bem ter prosseguido na entrevista e mostrado como aquele vídeo do jornalista tinha sido montado por ele mesmo para produzir esse tipo de mensagem, esse tipo de notícia sensacionalista. O vídeo do jornalista, como veremos aqui, claro que ele queria demonstrar que aquilo era uma cena espontânea, e que os meninos lá estavam mortos de fome e tentando algum tipo de comida para saciar a fome. Mas o que se revelou, na realidade, que eram militantes altamente escolados a julgar, inclusive, pelas respostas que eles dão às perguntas do próprio jornalista Jorge Ramos. E aí, esse garoto aqui diz assim, olha, temos de mudar de presidente aquele outro que acabamos de passar, te diz, olha, temos fome, temos fome. E aí o jornalista, muito inocentemente, entre aspas, pergunta, mas isto, isto é lixo? Olha, eu não sou assim, mas isto é lixo. Como estamos sempre em... Pois é, temos de tirar alguma coisa para comer? E aí o jornalista pergunta, e aí sempre tem que fazer isso? Ele diz, todos os dias. E isso não alcança para nada, ou seja, não adianta muita coisa. Quer dizer, a primeira vez que eu vejo um governo dessa natureza, a primeira vez em minha vida com este governo, que eu não gosto de lixo, do lixo. Diz que está comendo a primeira vez na vida, aqui é uma contradição. Olha aí, o garoto entende até de YouTube e pede que o jornalista mande para o YouTube aquele filme. E aí o jornalista pede para o garoto lá mandar uma mensagem para o Maduro. Ele lhe diz que a Venezuela é muito bonita e a Venezuela somos todos. E você, Maduro, no caso, como presidente, não serve. E aí E aí E aí Tchau, tchau.